beleza galera eu acabei de formatar o meu pc aqui eu vou mostrar a vocês como colocar o mac no set ou seja a aparência do mac no set eu acabei de formatar o meu aqui lembrando que não precisa você formatar o seu pc não tá a coisa simples rápida você não precisa formatar ele não beleza mas como eu formatei errado ele vai formatar de novo e aí eu vou fazer daqui para vocês verem vou mostrar aqui alguns detalhes só para vocês deixar seu computador mais rápido é bem simples você colocar o mac colocar a aparência do mac no set esse aqui é o set tá é bem simples galera bem não tem que fazer muita coisa não sabe aí eu vou mostrar para vocês como é simples mas primeiro eu vou desabilitar algumas funções aqui coisas simples também para ficar mais rápida ainda vou vir aqui iniciar eu já fiz isso também que tá com a parede que eu já fiz aí eu vou gravar de novo para você ver como é que vocês fazem isso vocês abrem lá o seu menu vem aqui é o meu computador clica em cima com esquerda e aqui ó propriedades tá vendo clicando aqui ele vai abrir essa água aqui estão vendo aí você vai vir aqui ó configuração remota tá vendo clica nela você já pode fechar isso aqui deixa só esse quadrilzinho aqui você vem aqui avançar clique aqui em configuração lembra avançar configuração como eu já fiz ele desabilitou no normal ele vai estar tudo isso aqui vai estar habilitado ó deixa eu ver aqui ó tá vendo vai estar assim quando você abrir entendeu aí você clica aqui em ajustar ele vai desabilitar tudo só que para não ficar com essa aparência feia lembra que nós vamos colocar o do mac né vocês vão habilitar algumas coisas porque senão vai ficar muito ruim desabilitando alguma coisa deixa eu chegar aqui mas para você ver o que vocês vão habilitar a primeira coisa vocês vão habilitar é porque tá tremendo muito porque eu tô com a mão segurando com a mão esquerda e aí tá tremendo pra caramba vamos ver se eu consigo estabilizar vamos ver se eu consigo estabilizar minha mão aqui ó primeira função desse aqui ó animar janela minimizar e maximizar tem canela habilitar é mostrar minhanturas em vez de habilitar tem mais outros procedimentos aqui deixa eu achar aqui que tá tremendo conseguindo focar direito habilitar composição da área de trabalho habilita essa também tá vendo habilitar e aqui embaixo ó vocês podem marcar essas três aqui ó as três últimas aqui e ó salvar visualização tá vendo dá ok tá vendo aqui vocês conseguirem pegar aplica você vai ver que ela vai então era para voltar com a aparência do indo já mas eu devo ter esquecido alguma coisa deixa eu dar uma olhadinha aqui ah você marca essa outra opção aqui tá vendo ó marca uma duas três quatro você marca essas quatro seguida aqui embaixo tá vendo ó ó vou mostrar aqui pra vocês ó primeiro ó depois de ter desmarcado você marca essas aqui ó ó animar janela maximizar habilitar composição de trabalho ah mostrar minhantura em verde aqui nos grande e essas quatro últimas de baixo beleza feito isso clique em aplicar você vai ver que já vai voltar a aparência do indo mas desabilitamos bastante coisa pra isso beleza agora vamos transformar no mac aqui eu vou abrir aqui eu vou abrir aqui abrir aqui meu pendrive aqui ó o aplicativo documentos é este aqui tá vendo aqui ó aplicativo pega o nome aí vou ver se consigo focar aqui ó tá vendo leon skypeake 4.0 tá vendo vocês procurem aí esse esse aplicativo ele é simples onde eu encontrei ele eu tava aí no facebook aliás no no youtube aí encontrei um cara fazendo isso não lembro se não ia divulgar aqui o nome dele também o canal do cara também mas eu não lembro não lembro onde foi que eu encontrei qual o nome do cara que fez isso aqui com esse aplicativo aqui que funcionou simples feito isso você você deve ter que ter baixado em ra para poder é ter tudo isso já instalar no computador para ficar mais fácil beleza ou em ra para você baixar é só não abaixa aqui coloca lá em ra tal e abaixa aqui aí você vai extrair quando extrair ele vai vir para esse aplicativo aqui ó beleza tenta encontrar ele aí no coloca no google aí você deve achar ele fácil tá feito isso vamos abrir ele aqui vou minimizar isso aqui vocês vão ver que é simples vai abrir clica em next aceita essa ideia aceita tem esses três em que tá marcado instalar eu acho que demorou um pouco não lembro da última vez que eu fiz ele ele vai fazer esse aqui e vai reiniciar beleza você vai ver que vai ficar muito show do computador muito ficar rápido para caramba coloca no 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 google aí vê se vocês conseguem achar esse aplicativo fácil para baixar eu achei fácil porque eu não lembro o nome do canal do cara que já tá lá para instalar você já baixa direto para o canal do cara mas eu não lembro galera então eu ia colocar o link para facilitar né porque às vezes você tá vendo um vídeo aí até achar o aplicativo é chato para caramba né mas pô se eu se eu lembrar qual o canal do cara eu vou dar uma procurada aqui se eu achar eu mando para vocês eu deixo o link aqui embaixo se não vocês vão procurar aí beleza macOS com esse leon que eu instalando aqui no caso eu vou procurar o link pack aquele lá que eu mostrei lá para vocês procurou com aquele nome lá com esse nome aqui ó leon skin pack.40 ele deve deve ser fácil para baixar porque eu fui fácil o link do cara você deve encontrar ele lá vocês veem que eu já mudaram a minha tela tá vendo ó já mudou minha tela ele vai pedir para reiniciar ele vai pedir para reiniciar deixa eu terminar aqui sim sim vou fechar aqui sim ok vou fechar aqui 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 aqui cancela não precisa esse último aqui clicar em cancela e pronto tá next finish reiniciar beleza aquele último que apareceu lá eu fiquei clicando ele abriu uma página na internet você precisa agora só clicar em ok eu fechar e no último viu você clicar na página na internet você pode fechar ele que não precisa não aí só fazer o mesmo processo que eu fiz aí ele vai reiniciar você vai ver quando ele voltar ó você vai voltar diferente vou pegar na tela lá inicial pelo menos é para si vamos ver aqui ó vamos ver aqui ó como ele apareceu já para aparecer aí tá vendo apareceu aqui ó tá vendo macOS versão 10.7 procura esse aqui no google tá tá vendo macOS versão 10.7 procura aí ver se vocês acham aquela primeira lá tá com esse aplicativozinho aqui do desenho tá vendo da maçãzinha procura lá para vocês verem pronto aí galera tá vendo é simples tá vendo não precisa fazer muita coisa não vai dar umas vamos ver se ele vai pegar vamos ver se ele vai carregar aqui tudo como for aqui ó tá vendo ó a barra aqui ó tá vendo ficou bom mesmo galera ó simples fácil você não precisa formatar seu computador igual eu fiz o meu porque o meu eu fiz porque eu tive que refazer ó tá vendo onde fica aqui ó vou abrir uma pasta que você vê para vocês verem dentro da pasta olha ó vamos ver aqui tá vendo deixa eu abrir aqui o computador tá vendo galera ó rápido dólar ficou igual o mec galera tá vendo ó eu vou instalar aqui um aplicativo tá vendo tá vendo ó é simples o nome do aplicativo aqui ó McLean Transformers tá vendo ó ó procura esse nome aqui ó McLean Transformers 10.7 10.7 eu li o skin page 4.0 procura um esse nome aqui você vai conseguir achar legal lá beleza como já tá 10 minutos aqui eu vou só instalar aqui vocês virem como ficou ficou show de bola vem aqui ó vou clicar aqui tá vendo ó a aparência do mac de boa tá vendo galera ó beleza é isso aí espero que eu tenha ajudado vocês vou ver se eu consigo o link desse programa se eu não conseguir procure pelo nome aí no Facebook no Google beleza e se inscreva no meu canal aí pra me ajudar aí também beleza galera valeu abraço tchau